É só o estéreo no sebool É só o estéreo no sebool É lógico que a gente já tava jogando squad com dois, mano Como é que você queria ganhar com o ratão? É, com o ratão não dava não, velho É, hoje com o ratão foi triste mesmo Ah, ele não tem Mano, eu vou tirar uma print aqui pra você ver, velho Quando eu tô longe das paradas Eu fico um monte de piroquinha desenhada em cima do prédio, velho Eu até printei aqui Print também, mas mete F2 aí, porque pra mim as prédio não fica piroquinha não Caramba, toda vez Tem que ficar olhando um monte de piroquinha, mano Eu acho que é seu olho aí que tá vendo piroca de macho Vamos ver se vocês... Pra mim não fica piroquinha não Fica puta de uma rola Gigante Puta churros de... Seis centímetros aqui, cuzão Mas não fala de rola... Ah, você tá gravando? Eu tô em live, eu tô em live É que no vídeo dele não pode falar rola não Hoje ele me deu mais porra porque eu falei de piroca no vídeo dele Oxi É, mano... Porraãozão, mano Fã nem meu amigo quer estragar meu vídeo isso aqui Só porque eu tava falando de rola Então no meu canal ele pode fazer... Nossa, beleza Por isso que eu evito falar no seu canal Eu evito Cuzão, cuzão tu É, eu disse que fala no seu canal Vou enfiar meu pau na Nutella e bater na sua cara Só pra você ver se eu... É, eu enfia ele no ovo maltine É, só foi errado aí pessoal Cadê o Narigudo falando nisso? Falando que eu vou maltine Ah, três horas da manhã ele chega Eu vou... Depois que a gente já tá tudo morrendo já Na vida real e o arrombado chega Aquele Narigudo filha da puta Eu nunca estou morrendo pro meu amigo Castanhari Olha, você para de ser puxa saco só porque ele tem mais inscritos que você Porque você quer ir lá na casa dele gravar uma receita de ovo maltine Que ele não vai te chamar Ele não passou aqui em cima e caiu só mais aqui, né? Não, caiu os cara do outro lado da cidade, Drizin A gente tá nas casinhas sozinha Passou uns cara lá do outro lado da cidade lá Eu tô terminando de duchar aqui, vou ficar de olho Queria ir lá na casa do Castanhari e... Beber ovo maltine Beber ovo maltine? É, eu queria... Queria comer um bolinho de ovo maltine, né? Porra, essa é maneira demais, velho Ele não chama não, só chama a Kefra Ah, é sério Peraí, velho, se eu puder chamar a Kefra eu chamaria não, vocês Peraí, também, eu chamaria vocês Eu quero que vocês se fodam Eu chamaria você, Drizin Eu não, eu chamaria a chamar Para de mentir, você para de mentir, Stair, vai Você vai admitir que nem hoje você chama Tá todo miguelada aí Ele já mudou esse rolê de amanhã três vezes já, Drizin Começou com churrasco, depois virou um almoço maneiro Não, churrasco não dá Agora ele vai pedir pizza Não, é, terminou, terminou com Ah, mano, cola aí, vamos gravar uns vídeos, juro por Deus, mano Não Não falou? É porque você que falou que queria gravar Ah, falou sim Você falou Cola aí, vamos ganhar umas views Porra, beleza O Patife que falou, mano Eu nem falei nada Caralho, ele é o maior cachorro, mano Mano, Drizin Ele chegou e falou Ô, mano, vamos... A gente pode usar seu computador aí Oxi Cadê? Cadê? Ué Que porra que é? Falou Ai Ai, ai Já tá morrendo Tomei bala aqui, mas eu tava comendo uma batata na hora Me distraí, desculpa, pessoal Tô vendo ele, tô vendo ele Tá no muro, Patifei Tá dando uma volta, tá dando uma volta Ouvi passo Tá aí, tá aí Não tô frente, não tô frente Cuidado Matei esse Mete o outro, o outro Tem outro Calma aí Calma aí, fica aí olhando esse lado Que eu vou olhar o outro lado aqui Ai, deles no prédio, no prédio Calma, 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 calma Eu deitei ele, eu deitei ele Eu deitei ele, eu deitei ele Segura Eu tô indo, eu tô indo Pega ele, Sérgio Preciso de ajuda, sério Preciso de ajuda, sério Porra, cara nas costas Você tava olhando pro lado, né É, achei que eles tão tudo tudo sozinho aí Pera aí, você tem kit? Você tem cura? Entra na cara, entra na cara Vem cá, vem cá Vem, vem, vem Não, entra, entra Pega aí, pega aí Vem, vem, eu tenho dois Eu pego, eu pego Caralho, mano Os caras são estrapalhões Calma, calma, calma Vai da boa, vai da boa Vai da boa, vai da boa Foi só, machucou o joelhinho só Caralho, cachorro que aperto, velho Que a gente passou agora Puta, que porra, tudo porque eu fui comer uma batata, velho Nunca mais vou comer uma batata Ó, travou um pouquinho, pessoal Porque eu fui ver se tava gravando aqui Porque essa parte daqui já começou dando bom já Tem mais um deles, hein? Tem, tem mais um Eu vou voltar pra minhas casas Então, mas não vai sozinho não, porra Eles tão tudo espalhados, arrombado Ué, vocês nos mataram já dois? Matamos dois Mas falta um, hein, Sérgio? Se você for longe Falta... Falta mais, né, mano? É Se os caras tiver em quatro, nos caras de complexo Falta... Falta dois, hein, né? Gente pra caralho Odris, vamo lá com o stereo, vai Que o solo play já foi lá sozinho na porra das casas Não, pô, aqui tá tranquilo Se vier eu... eu fujo pra aí Relaxa, ninguém vai entrar aqui na casa sem eu escutar, não, mano É mais que eu tô com um fone maravilhoso da Logitech Olha, eu confiaria se você tivesse com um fone maravilhoso da HyperX Não Tô com um fone maravilhoso Ó, o importante é pagar o amiguinho, entendeu? A gente fala bem de todo mundo aqui Tem um AK aqui, Drizzy Já tenho Tá Eu peguei compensador pra rifle, viu? Deixa eu ver onde vocês chegarem, pegar o rifle aí, é nóis Ela é pró na arte de... Me mama Amadeira do mundo Sorte A piroca é tanta que eu nem... Por que, mano, o moleque hoje falou Paty, você tem que andar com no mínimo, no mínimo É... Quinze ligaduras Quinze ligaduras Eu juro que até agora eu tô me perguntando por quê Tipo, eu tô acreditando no conselho do menino, mas, mano, eu não consigo entender o porquê Tipo, quinze ligaduras, tá ligado? E já fui em todas essas casas Todas aqui? Pra ti Aham Ó, achei um, achei um Tá no primeiro prédio da esquerda Atrás de mim aqui, Sterling Tá no prédio? Tá no prédio Tá no prédio, tá no prédio Eu ouvi passo pra câmera quando passei do lado ali Aliás, na porta, na porta, na porta Tá saiu, saiu, saiu Que filha da puta Dá pra ele não sair por trás Vai, vai, vai Tô aqui atrás, tô aqui atrás Não tem visão um do outro E lembra que tem mais um Ó, correu, correu, correu Foi pro meio das casas Que casa? Aqui atrás Aqui atrás Tá lá, tá correndo lá no fundo Lá nas pedras Já passou de mim? Deitou, deitou, deitou Tá na minha frente, aqui no meio do 345 Deitado Tô abrindo, tô abrindo mais um pouco Ele tá nas pedras Eita porra Ó, entrou, tá correndo, tá correndo No meio das pedras Agora tá no norte Ele desceu Ele pulou, eu vi Moleque, pulou? Mergulhou? Pulou na água, pulou na água Tô com medo de me aproximar, mano Certeza, viado? Eu vi ele pulando Ó, tá vendo Lá no meio da água Dá pra acertar mergulhando? Não dá não, né? Não, não, ainda não Ele tá mergulhando ali, ó Tô vendo Ó, saiu Ah, ele vai ter que sair de novo 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 Cuidado com o amigo dele, hein Ele vai sair Ele tá de car, mano E o loot dele vai cair Olha, 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 olha Apareceu Vai, vai, agora Caralho, não pega? Tá pouco bugado essa porra, hein Aí, boa, boa, boa Vai lá nadar Vai lá lutear ele Boa Ai, eu errei o pulo Era só um que faltava Ah, ele caiu fedendo já Verdade Ou na água cai fedendo? Não Olha que eu li alguma coisa assim, hein Será? Não, não Não, não, cai não Ah, apesar que não teria ar Não, porque os caras no barco ontem caíram Lembra que os caras no barco ontem? Cai inconsciente, né? Ah, rola Vocês precisam de punho vertical ou punho dianteiro inclinado? Não Tá me beijando a horas Eu sei que se fossem eu não quer viver, mas não Colete nível 2 Alguém precisa? Não Preciso de bala de 105 e meia Eu Vou marcar aqui então, Drizzy Pinguei aqui onde eu tô Exatamente onde eu tô no andar de baixo, tá? Sim, senhor Meu filho Não deixa eu twittar a live? Deixo Com vontade, querido Drizzy chegou A live ainda vai muito longe Vamo aê Até o Mal me mandou Ajeita a tela, Patife Aí, ô Ô Drizzy, eu vou levar o Patife lá numa parmegiana lá, mano Leva O Patife vai gostar do parmegiana Tomara que ele goste mesmo Aí eu não sei se o macaco vem ou que vinha Mas não confio muito Ó, o macaco quando ele fala que vai, ele vai É, o problema é quando ele não responde se vai ou não, aí fudeu Aí é sinal de que ele não vai não Porra, por onde que eu subo nessa piroca aqui, mano? Queridos, a tela tá travada mesmo, tá? Porque eu só tô divulgando aqui a live Tô dando aquele olhadinha pra ver se tá tudo bem Tá tudo funcionando nice Tem que clicar aqui, ó Meu canal Não é? Pra onde que eu subo aqui? Agora só pelo conteúdo Espero que eu tenha arrumado a porra do... Cara? É uma praia que tem... Beleza, tá funcionando tudo aí Nice, nice, queridos Quem for dos brothers aí Não esquece de Divulgar a live aí Dar uma força no seu Twitter, no seu Facebook Manda um print que eu mando um beijo na sua mãe aquela gostosa Gorda! Se você ainda não segue a live Clica aí no botão seguir pra receber notificação de todas as lives Lembrando Cada 10 subscribers surtearei uma camiseta da Patifaria Que tá bolada Bonita demais Eu virei até sempre pra pegar essa camiseta aí, Pati Caralho! Vocês não me avisaram que o choco tava fechando Que ia fechar longe, tio? Eu tô aqui na praia presa ainda Dá pra chegar andando? Ah, tem um bug ali, Starinha Na sua frente, você viu? Eu vi, mas eu tô com outro bug Só vou vendo aqui se não tem uma mira A mira? Mais alongada Então o subscriber pago, pra quem não sabe Você paga aí uma bagatelinha aí E dá uma ajuda pro seu streamer favorito Pra que ele continue produzindo esse conteúdo maravilhoso gratuitamente pra vocês E se você Não paga, eu também te amo Fica tranquilo Eu só amo um pouco mais quem paga Mas... Mentira! E além do sorteio eu ganhei emote com o Z Badge exclusiva Vamos aí Pô, teu cabocity nível 1 ainda velho Você tinha que ter pego outro bug mano Pera Drizze, pera Drizze Vem Drizze Ah, tem outro bug, é verdade Quem mandou você gostar de uma piroca Eu dei todos os meus magic kit pro Drizze Todos não, pô, você deu só um? Dei dois Deu dois? Iiii... Eu fumei já Acaba o save meu Senão eu vou morrer Eu tenho dois aqui Puta, é nessa hora que dá merda, você sabe né? Que hora que a gente precisa parar pra rilar Mano, aqui é muito bom de ficar Tem um magic kit aqui, sério Vem cá Peraí que eu tô passando uma, não adianta Puta, aliás, falando isso eu nem vou usar o meu Vou usar a ligadura Tamo com o carro e tamo tranquilo Não ligou Idris, Idris, foi em você Foi não? Não Foi não, foi não, foi não, foi não Nem escutei Tiro muito perto da gente aqui Peraí uma batata Pô, mano, a gente vai esfriar, velho Que merda Vamo ali onde eu falei, mano Ali é muito top Tem uns lugares muito top ali No laguinho? É Pode chegar até lá, né nego? Ah, dá pra chegar Dá pra lutear aqui, sério Dá uma corridinha aí Ó, já achei um magic kit aqui Vou passar de nível dois E aí Um 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 Colete dois só Não dá tempo de pegar aquele lá não Hum, que merda Eu achei três capacete dois, não achei um colete Ah, aqui tem capacete 2 Ah, tem colete 2 aqui em cima Tem mesmo Eu vou pular aqui agora, se ele já pegou, já viu Demorou, queridos, vamos embora rápido Pra gente não precisar ficar passando no meio de cidade Pra gente conseguir planejar o caminho Aonde colete 2? Na sacada Na varanda do meio Isso, se você for daí pular, você pega ele Eu parei um Dacia aqui, mano Ah, tá, não tinha visto não, vambora então É bom que você dirija e eu come batata Que é onde? Nas minhoquinhas? Ou na beira do laguinho? Onde o Steadmar foi? Cara, eu pedi o molho e 4 queijos, mano Pode ir, se eu te falar que eu sonho com o Zeded, mano Sério? Essa hambúrgueria aqui, o hambúrguer não é tão bom quanto o Zeded não Mas ele é muito bom de uma maneira diferente, tá ligado? Ele é mais gordurosão, enfim Tem o carro bastante na esquerda em cima Olha lá É moto Parou, parou Vai, vai, não, não, vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai atrás, vai, atrás É o bug ali, não é moto não É, é Ah, mas me debugou, velho Olha, tem troféuzinho, tem troféuzinho Tem não? Tem Tem, tá ali o troféuzinho Eles vão frear, eles vão frear e parar Ó, tem gente lá, tem gente lá Ai, ai Tomamos, corre, corre, corre Vai em zig-zag, mano Eu tinha cara ali É, eram duas pessoas A gente tá em squad, né Quer curar? Alguém? Eu tenho uma ligadura aqui Esteirinho Pega essa ligadura aí, ó Roda ela Ó, ó, estão vindo Parando negativo aqui na minha frente, mano Me fudi Vem pra cá, vem pra cá, corre pra trás, corre pra trás Tô chegando, tô chegando Aqui na minha frente, no meu SE Ai, ai, tira em mim Não tô vendo, velho Tá no meu SE aqui, mano Sobe em cima da... Derrubei um Beleza Tá atrás de você, Drizin Entraram de lá em mim, não conseguiram Eles vão tentar dar a volta pra gente Pela negativa Estelio Estelio Tem que ficar olhando pro negativo dele Eu tô atrás de você Exatamente Exatamente no meu... Ah, tá vindo mais um Tá vindo mais um Tô vendo, tô vendo lá no fundo, tá vendo Ele tá correndo Ele tá mirando em você Ah, me deitou, velho Ó, morreu Foi tiro de cara aqui Um me deu tiro de cara Acertei Mata ele, mano Tô full health aqui Dá pra segurar ainda Dá pra esperar Ele tá deitado Correndo Você tem visão? Tem Estelio, alguma chance de você vir aqui? Tenho, tô dando a volta já Ele fugiu Eu pensei que ele tava mirando no Drizin Tá atrás da pedra, ó Ok, eu deitei e morreu, hein Ele correu, será que, mano? Morreu, correu Ele tá atrás de uma pedra no meu 120 No meio de alguém tá vindo da gente Será que eu perdi? Ah, eu perdi o capacete, mano Puta, que vacilo Tem lá capacete 2 na casa Na casa tem 2? Ó, ele tá correndo Tá correndo lá pro sul Tá Valeu, estarinho Eu tinha certeza que era no Drizin Que ele tava mirando, velho Que vacilo Ele tá de a pé? Tá Tá, meteu Meteu Mas não, não, não Não faz isso não, cara Estelio, não faz isso não Ah, ia ser maneiro Não, não, não Não, não Não vamos ser burro, não A gente é burro demais em alguns momentos da vida Pra ser burro em outros momentos Agora foi bonito pra caralho Pacífico 2017 Ó, tô vendo ele Tá lá nas casinhas amarelas Chegou mais um cara Eles tão em dois, eles tão em dois Atrás das casinhas amarelas, mano Três, três maluco Ué? A gente matou dois, como é que tem três? Tem três, tem três É outros caras que chegaram lá então Tem três maluco juntinho Na esquina da casa amarela Eu não vou Eu tô sem capacete A gente tá me rilando, velho Um minuto e doze pro choque Estéreo, eu achei uma mira duas vezes Eu posso colocar com ele e te dar quatro vezes Já que você quer Tom Já vem que eu dásse pra cá, mano Mas faça por trás Aqui, onde eu tô Tá, peraí Peraí, peraí, peraí Eu só achei um capacete nível um aqui Eles tão sem carro Eles deixaram o bug ali em cima De onde eu matei o cara Caralho, você já rotou no microfone Eu senti aqui, velho O cheiro O que, cheirinho de mortadela? Maneiro Não, ele já rotou o cheiro de Peraí, sério Não fala o que você jantou É... Piroca Né não? É, salsicha Pô, confundi É parecido, caralho Vamos aí, vamos aí Vamos, vamos Passa por trás Não vai pela frente aqui não, mano Tá Ó, eram outros caras Eles tão tretando Vambora Tô chegando, tô chegando O Bertieff, o Bertieff Quero ver o Bertieff comendo no chat aí, cuzão Na casa branca No segundo andar, casa branca Tá, mirando, e você? Não, não, não Eles tão tretando Então vambora, filhão Mano, é um cara só que tá dando bando todo mundo Olha, ele tá metendo inconsciente É aquele último Fala aí, fala aí Vambora, vambora, vambora Como é que eu tô vendo? Como é que eu tô vendo? O choque tá vindo, nego Nossa, acertei Boa, caralho Não tenho visão daqui não, mano Vou nem tentar Ó lá, mataram Mataram o Leonidas Que é o cara que tava sozinho Vambora, vambora Vambora, vai, vai deles Pilota, pilota Vem em sério, vem em sério Deu bom, deu bom, deu bom Caralho, deu bom, caralho Vambora aí, alto nível, porra Lago, lago, lago Lago, lago, lago Lago, é o melhor lugar Lembrando aí Não mexe no meio de cidade Se a gente for parar pra alguma coisa Não para e tal Vamos, vamos por fora Vamos comendo Mas a gente quer transar no carro Ah, a gente quer transar agora Ah, quer dizer que no vídeo do podcast A gente pode falar essas coisas É, no meu pode Tirar, tirar Tirar, transar Ele fala da piroca do castanharo É mais povão Vai, é agora, bonitão É agora Pô, que merda esse lado aqui é insano Vamos comprar Não, não, não Nas pedras, show, mano É maneiro, é maneiro mesmo Só é aberto pra todos os lados Mas é maneiro Ah, não Só é aberto pra direita Olha aí o airdrop Onde? Em cima da gente Eita Vai me matar Caralho E eu que esbarrei Nossa, mano Um time inteiro no SE Um time inteiro no SE Eu vou pegar o cara que tá deitado Tem o cara deitado paradinho Eu não tenho visão, vai Acertei um Acertei outro Caralho, mano Cês tão muito on fire, garotos Ó, acerto Tirando aí, acerto Tirando na cara Só mais um Boa, boa, morreu Morreu, morreu Quanto cês tão usando de zero, hein? 300 ou 200? Eu tô usando 100 Nem mudei, zero Nem mudei É que eu tô usando milha duas vezes Cuidado aí que aí dá pra te pegar, mano Mas tem que tomar cuidado com as cidades no norte aqui, hein, velho É, agora que eu vi Se eu fui virar tem uma porra de uma cidade inteira ali, velho Hoje tem que tomar cuidado Ih, caralho, mas já fechou de novo essa porreta? Tem que descer, mano Fechou lá pra baixo Ó, cara, cara no 240 Dentro da casinha Do observatório Um embaixo, outro em cima Um embaixo, outro em cima Como é que a gente vai sair desse lugar aqui agora Pra chegar pro safe, mano? Ué, tem a ponte do outro lado Ih, tamo atirando aqui Tá tirando aqui É lá onde eu falei É lá onde eu falei Aonde, 240? É, dentro do, do, da rodinha Tô cismando com o norte ali, velho Dentro da rodinha Um em cima e outro embaixo Ah, já vi Vai tomar, vai aparecer, vai tomar Agora, já Tirou a cara, tirou a cara Meu choque ainda é Essa cidadezinha aqui do lado, cuzão Acho que tem gente também No nosso N, mano Ó, acertei, acertei, acertei Melhor a gente pegar o carro Na teu pé já, hein Acertei um tiro em cada um, mano Do, do, do bagulho de sniper lá Pegou um tiro em cada um É, mas a bala tá comendo aí, velho Ih, ó, o estéreo tomou Ah, já vi Aí, tá tomando Na casa amarela Do ladinho ali, ó Os caras ia meter o pé de carro Porque ia 20 segundos, velho Acertei Quer passar por onde? Tem ponte, querido, não tem ponte Daqui você já tá indo pro safe já, mano Mas tem cara na... Pondinha de asmaia, é, não, não vai Eu tô pegando negativo aqui, mano Boa, boa, boa Ih, tão atirando a gente Piloto, porra Vai, 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 não para não, não para não Tem cara na nossa esquerda, vai, vai Não, não, não bota a cara não Ele me acertou, porra Ué, mas vai te acertar mais fácil assim O cara parou no meio do... 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 Acertei, acertei duas balas no cara no carro, olha Não posso sentir, velho Vai rampar, na rampa Aí tem cara, aí tem cara Na direita tem cara, tem cara na direita Pega esse negativo aí Vou parar aqui, beleza? Filho da puta, mano, me acertei É brincadeira um negócio desse, né Caralho Eles tão se matando lá Mano, eu acertei duas balas no maluco Que tava no carro, veteran, né gente Piloto, porra Piloto, porra Mandou bem, está aí, mandou bem, está aí Filho da puta É sério, grosso Não precisa xingar Primeiro entendi porque ofendei Pra que agredir? Será que tem alguém aqui? Então, isso que eu vou analisar aqui Não quero tomar nas costas só Também não Eles tentam olhar também Ó, fechou pra cá Já vamos vindo pra cá A gente circula o círculo e... E entra por baixo De direção que você tá indo Ué, mas a gente tava do lado do círculo, não entendi É porque aí tá treta, né? A gente entra pela direita do círculo aqui, ó Mas que aí foi onde os cara desceram É, onde os cara desceram, acho Ó, tem que... Tô vendo cá, tô vendo cá Tem que olhar na casa, eu vi Eu vi na casa Nossa, eu tô com um cover muito ruim Ó, tá chegando mais um, tá chegando mais um na casa Tá saindo pela direita, saindo pela direita da casa É, eles vão ter que vir na nossa direção, mano É, eles vão ter que vir na nossa direção, mano É, eles vão ter que vir na nossa direção, mano É, eles tão vindo, eles tão vindo Não, calma, calma Prepara Acertei Eu tô distanciador, lindão Ó, ele tá correndo ali É agora, ele viu, ele viu Já vai pra dentro do outro Vetei ele já Duas balinhas só Ó, acertei um tiro em cada um dos dois que tá vindo atrás Tá Calma, gente Então no 210, 210 Na esquerda onde tava esse? No negativo ali, 210 Tá, já achei o negativo que você tá falando Aí, ó É bem na sua frente Onde você matou o cara É, na esquerda onde tá o cara Tem o negativo ali Ó, 15 segundos, mano A gente vai ter que correr Esse que é o problema de engajar aqui Começa a afastar, começa a afastar Começa a afastar Pros caras que estão me ajudando do choque A gente não Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo Ó, tá vindo choque Eles tão saindo pela esquerda do morro Eles tão passando lá embaixo na esquerda, hein Choque, 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 choque Tu acha que a torre aqui do lado tem? A torre tem porque tinha uma moto nela Ó, eu não tô olhando pros caras Ó, tô vendo o cara dos 60 Atravessando na rua Ah, me acertaram Tô no choque Nossa, a gente pegou uma posição muito merda Fechou muito ruim A gente tem cara na casa amarela A gente tem cara na casa amarela Cara, os cara tem negativo e a gente não? Sério? Tô deitado no feno aqui Ó, os dois lá morreram fora da agência de... Beleza Tá me virando Nossa Puta, me viram Cuidado, cuidado, cuidado Tá errando tudo, é horrível Beleza Eu acertei Vou pegar teu cover aqui Aonde ele tá, cê viu? Na... na esquina da... da amarela Deitei um Ó, de novo, tá ali Ó, apareceu, eu vi Eu vi, eu vi também, lá no cantinho Tem cara no nosso... No de vocês vai ser o N Pra mim é 3, 4, 5 aqui Puta, acho que ele me viu, será? E aí, como é que a gente vai fazer? Tô rilando, peraí Ó, ele deu a cara lá Voltou Eu tava conseguindo... Eu tava conseguindo circular esses caras Mas o maluco ali no 355 vai me foder, véi A gente vai ter que dar um jeito de comer esses caras Porque eles tão no caminho do jogo, véi Tem um time na nossa esquerda Vai, dá cover, eles estão em Ó, ele saiu, ele saiu do canto da casa lá Deitei ele, deitei Dei na casa, dei na casa Eu vi Derrubei um Fui engajar, me fugir Cuidado que esse choque machuca muito, hein Matei um aqui Ah, mas o amigo dele vai me matar, véi Puta, caralho Cai, 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 não deu Vai morrer Ai, boa, boa, boa Vai, corre Corre pro safe, corre pro safe Ai, eu tô safe inclusive Calma, 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 calma Mano Não, eles tão tretando Então vai, então me levanta aqui Eu tenho medkit Ah, não tenho não Você tem medkit sobrando aí? Pior que não, só a ligadura Aqui se tiver solta pra mim, hein Senão eu vou ficar zero vida, né Meu Deus do céu Ligadura, Patif Tô usando o último medkit que eu tenho Deixa eles comerem lá É eu e você e mais dois, Drizzy Afasta de mim qualquer coisa, mano Deixa os caras... Patif, medkit, medkit Tem 100, tem 100 Caralho Boa Os caras tão indo... Mano, eles vão correr pro safe, velho Eles vão emocionar e correr pro safe É a hora que a gente vai comer eles Usa tudo que tiver Tá, usei tudo que deu aqui Eu não tenho mais energético nem nada Não se mexe, não se mexe, não se mexe Tá Eu acho que eles tão no nosso 330 É nós dois e mais um, nós dois e mais um Eu acho que esse é o que tava no 330, mano É que a gente tá longe do choque Mas se o choque pegar a gente tá fudido Tem um feno na nossa direita Eu acho que dá pra chegar nele Eu acho que eu vou tentar Eu puxo a mira do cara e você... Tenta que se ele levantar eu pego Tá Levantou? Não Eu tô no safe Ele tá safe também Jogou granada Ele não tá safe não Eu não tô no safe também não É você pro centro, Batif Já vi, ele tá no... Tô bem no safe, tô bem no safe Fica aí, fica aí Fica mirando ali Batif, ele tá no 330 Bem no cantinho Você tem algum ponto de referência? Não A árvore... A árvore... A única árvore... Ali é na parte que é... Que é de terra Tá, então ele vai ter que sair do... Ele vai ter que sair do... De uma posição boa pra vir pra uma posição ruim Também Tá não Ali é safe, ele é safe Ali é safe sim É? Não é não... Ah, é assim, assim, tá bom, tá bom Não, calma, relaxa Não vamos dar cara não Vamos ver pra onde vai fechar agora É, vai ser o destino que vai decidir essa porra... Ah, em você! Boa, boa, foi em você Ele tá fora Se fudeu, relaxa É só esperar, velho Batif, você pode ir pro feno da frente Vai Boa Olha, ele vai tentar fatiar pelo negativo ali É, ele tá negativo Acho que você tá safe, Batif Eu tô safe, eu tô safe Tá safe É... Pronto, agora é só esperar Uma hora ele vai ter que dar a cara, mano A hora que for acabar o tempo, eu vou jogar uma flashbang lá Ah, na direita, Batif Olha, eu tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo, calma Matei Urrrr, é só o Drizzy chegar, cuzão Como você matou, Drizzy? Cinco Boa, eu matei quatro, mano Boa time, aí ó, vitória, caralho Cê é louco, cuzão Cara, é boa demais, mano Aí, cuzões, eu quero esse chat cheio de cachorro, viado Muito cachorro Muito cachorro, muito cachorro Muito cachorro Caralho, boa time Porra Ó, deixa eu te falar que eu acho que eu me banguei Eu fui jogar a banguei, falado na direita Eu cancelei a bangue, ela estourou na minha mão E ó, jogamos, não jogamos safe, não Não jogamos escondidinho, não Fomos pra cima que nem uns idiota Caralho, que orgulho, véi Olha lá, tá vendo na live que eu me seguei mesmo, mano Hahahaha Que burro Pior que eu acho que eu matei o cara na MP5, véi Ah, não, o MP Nossa, eu deitei muito o cara, não sei porque que eu não ganhei os kills Porque agora quem deita é que fica com a kill, né? É sério? Não sabia não Pô, maneiro, isso é maneiro, mano Bom que você pode roubar a kill à vontade É então, mas é que o time é que precisa finalizar, né? Ah, quando... Se eu derrubar mais outro time e finalizar, é do outro Ahhhh Porque eu deitei bem uns 5 caras ali no final, mano Os caras que estavam na casa amarela Nossa, o cara que derrubou o patinho pra matar ele muito no susto, mano Eu tinha entrado a pessoa com a cara e pegou Nossa, aquele cara ali quase fudeu o jogo, hein? Filho da puta Caralho, mano, mandaram anel rings de brinde pra mim É aqui que tá o cuspe Pô, joga o maduco que eu vou cagar, véi Ah, não, a gente espera Eu tô emocionado aqui, eu tô comendo A gente dá uma respirada aí, a molecada tá tendo bem Eu vou levar uma paradinha pra comer, querido Já voltamos O Ricardo, então é isso Vamos esperar o Driz e o Sérgio voltarem Antes eu vou comer aqui meu... Minha cebolinha Vou enxugar mais Hum, não perdi de gravar